Meu amor, por favor, não me leve a mal Deixe o seu recado após o sinal Deixe o seu recado após o sinal Me desarme tudo, desarme Desarme tudo, desarme Tudo que não for favorável A alegria, a paz e o sorriso O encanto, o bom senso O bom gosto e o sentimento O diálogo, o carinho e o sonho A vida e a natureza O amor, a dança, a música e a beleza Meu amor, por favor Não me leve a mal Deixe o seu recado após o sinal Deixe o seu recado após o sinal E desarme tudo, desarme Desarme, desarme tudo, tudo Desarme Tudo que não for favorável A alegria, a alegria, a paz e o sorriso O encanto, o bom senso O bom gosto e o bom gosto e o sentimento O diálogo, o carinho e o sonho A vida e a natureza O amor, a dança, a música e a beleza Meu amor, por favor Não me leve a mal Não me leve a mal Deixe o seu recado após o sinal Deixe o seu recado após o sinal E desarme tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo, e desarme tudo, tudo que não for favorável Meu amor, por favor Oh, 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 oh Não me leve a mal Deixe o seu recado após o sinal Deixe o seu recado após o sinal E desarme tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo, tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo que não for favorável A alegria, a paz, o sorriso, o encanto, o bom senso O diálogo, o carinho, o sonho, a música, a dança A natureza, o amor, a música e a beleza E desarme tudo, tudo que não for favorável E desarme tudo, tudo que não for favorável